Eu quero, enquanto eu estiver prefeito, eu quero conquistar várias empresas, inclusive algumas daqui saindo, para que volte para cá, para que a gente não vamos fazer prestecção em empresa nenhuma. A gente vamos ajudar a empresa, se puder ajudar, para que ele traga o emprego para cá, que ele traga a renda para cá, que o empregado que trabalha aqui e mora aqui e recebe aqui, ele gasta aqui, e se ele gastar aqui, a nossa receita vai aumentar. E é isso que eu estou fazendo e vou fazer, se Deus quiser. Nós estamos trazendo... Nós estamos trazendo hoje, eu fiz a reunião com duas empresas grandes aqui, é um atacadão que vai vir para Tavão da Zé, que hoje há 600 empregos direto aqui na cidade, em longo de estar lá, que talvez já o ano que vem, até o meio do ano, já está funcionando essa empresa de Tavão da Zé. Fiz eu de algum shopping que vai construir mais de 200 lojas, aqui, apenas a jogar mais de 1.200 empregos também em Tavão da Zé. Nós temos uma empresa de logística que vai trazer para Tavão da Zé, 2.000 empregos. E já estão, com essa empresa, basicamente todo o licenciamento pronto para eles começarem a formos também o ano que vem. Então, a única dificuldade do shopping não já ter começado as obras é exatamente por conta da alça, que é a alça que eles tinham que fazer para assistir no Paraná e eles só fizeram entrando na loja, eles tinham que fazer a saída. Mas começamos hoje e está, basicamente, não vou dizer aprovado, mas lá na INTT já está, porque todos sabem que a BR-16 não é da competência da Prefeitura aprovar projetos na margem da BR, porque a rodovia é federal. Já estamos, em Brasília, negociando para municipalizar a BR. Se a gente conseguir municipalizar a BR, nós vamos trazer muitas indústrias aqui para a margem da BR-116, o que vai gerar muito emprego aqui também. E estamos, está bem adiantada a conversa lá em Brasília e que, se Deus quiser, nós vamos municipalizar.